Neste vídeo, iremos realizar um simulado de português com 10 questões. Questão 1. Assinale a alternativa que apresenta a classe de palavras que não se pode identificar no trecho adaptado a seguir, ele entra em fadiga. Questão 2. Há alguns casos em que a crase não deve ser utilizada, dentre eles, é possível citar, antes de verbos no infinitivo, antes de palavras masculinas, antes de pronomes pessoais, e expressões de tratamento, antes dos pronomes relativos, que, quem, e cuja, antes de palavras de sentido indefinido. Questão 3. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está grafada incorretamente. Questão 4. Na frase. Ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café onde vão jogar todas as noites sua partida de dominó. Há um pronome possessivo sublinhado, cujo valor é o D. Questão 5. Considerando a oração. Todos estavam muito cansados. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação do sujeito. Questão 6. Leia a frase a seguir e depois escolha a correta. Hoje estou morrendo de fome. Pode-se afirmar que... Questão 7. Os substantivos se constituem como uma classe gramatical da língua portuguesa e podem ser classificados como comuns, ou próprios, e concretos, ou abstratos. Já quanto à formação, podem ser primitivos, ou derivados, e simples, ou compostos. Questão 8. Assinale a palavra abaixo que deveria ser escrita com J e não com G. Questão 9. Considerando o contexto apresentado, Assinale a alternativa que indica a correta classe gramatical da palavra sublinhada a seguir. E esse é o principal sintoma da chamada falsa miopia. Questão 10. A acentuação gráfica das palavras estereótipos e estatísticas é justificada por... Se você gostou deste vídeo se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí